Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer os eventos sazonais? Lembrando, tem lista de dicas na descrição para jogadores iniciantes. E quem for comprar Overclock, utiliza meu cupom para me ganhar um Overclock também. Link na descrição e meu cupom também. Olha só, hoje a gente vai pegar o Hashtag 20MGMG6, a Range Raptor, que é um carro reciclado, mas ainda é considerado raro. O que tem na loja do Forza Tom aqui? A gente tem o Mustang de Drift e um Bronco. Para mim, nenhum dos carros aqui é interessante para agaçar os pontos. O que tem de fácil para fazer aqui, meu nobre? Vamos começar com essa placa de perigo aqui, tem que pular com um carro Classe B da Ford pré-1990. Bora lá, é bom pegar uma distância, tá? Porque a classe é B. A classe é B. Ó, 210 km por hora. 210, ó. 228 metros. Beleza? É bom pegar uns 200 km por hora, tá? Para pular isso aqui. Esse aqui é o Ford Mustang Boss 1969, tá? Vamos ver o próximo aqui, ó. Temos um radar de velocidade. A gente tem que passar aqui nesse radar a 225 km por hora. Ó, bora lá aqui, ó. Ó, eu vou pegar o mato aqui, ó. Pega o mato, pega o mato. Para ele não perder velocidade, ó. Só não pode bater na árvore, senão já era. Aqui, ó. Vai, 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 ó. Beleza? 230. Pode pegar o mato de atalho. Qual que é o próximo? Tá fácil demais, viu? Tá fácil demais. Isso aqui é um desbravador. A gente tem que fazer aqui nesse desbravador em menos de 22 segundos, tá? Isso aqui é mais chato. Bora pegar aquele carro de corrida lá. Ah, eu vou pela estrada aqui, Zé, ó. Eu vou pela estrada. O carro já tá na sete, né? Já vou entrar aqui, hein? Eita! Que cagada, rapaz. Ah, agora aqui eu tô perdido. Agora aqui eu tô perdido. É ali, né? É ali, ó. Vai, vai. É 22 segundos, né? Ah, não. Tá easy demais. Tá muito fácil isso aqui, velho. A tonagem desse carro tá compartilhada, tá? Qual que é o próximo agora? São as corridas? Vamos começar por essa corrida aqui, ó. Classe C. Bora entrar aqui. Vamos lá. Tá compartilhada a tonagem do Bronco 2021. Nossa, bonito demais. O Ray Tracing do meu jogo, ele tá no alto. Tá bonito pra caramba os efeitos ainda, hein? Esse jogo aqui é bonito demais, velho. Não tem como não. Não tem como. E o FPS tá na casa do 99, 100. Eu acho que é por causa da chupa, né? O cara é esse que é o Jimmy? Ah, esse aqui é Bronco também, né? Cara, o Need for Speed não chegou no nível do motorista do Fusa Horizon. Mas é um jogo muito bom ainda, tá? O Umbauld é muito bom, mas não chegou no nível do Fusa Horizon, não. Vamos lá. Peraí que eu vou resolver esse negócio aí, peraí. Primeira. Vamos buscar aquele outro ali. E o objetivo é ganhar. Esse sazonal aqui tá muito fácil. Muito fácil. Ainda bem que esse Bronco aqui é rápido pra caramba. Ainda bem que esse Bronco aqui é rápido pra caramba. É rápido, mas não tá conseguindo passar o Bronco, velho. Pra saber o que vai vir no próximo evento sazonal, hein? Eu acho que vai vir a expansão. É isso aí, data comemorativa. Eu coloco o By-Voz por 200. Pronto. Em datas especiais. Falo lá. Esse carro aqui tá muito rápido, velho. Olha o reflexo no vidro do carro. Ele tá mais distante comparado com a configuração normal. Consegue refletir muita coisa. Muito, muito bom. É um jogo que tem um capricho muito bom. A única coisa que o Mike Brown não deu tempo, né, de fazer foi um modo online decente, né? Porque o Horizon 5 dá pra ver que ele foi lançado às pressas por causa dos consoles da nova geração. Mas o jogo é bonito demais. Esse Bronco é rápido, velho. Ele é rápido. Ele é rápido. Ele vira muito ainda. Talvez colocar esse Bronco aqui pra corrida normal na classe S1. Será que é normal? Porque parece que ele tem muita aderência. Vou classear. Corrida normal. Põe um pneu de corrida aqui. Vou testar, velho. Vou ver se for uma correta. Tirar uma onda. A tonagem do Bronco tá compartilhada aí pra quem quiser. Compartilhada. Show de bola. A física do Fos... Ah, não. A física do Fos A8 vai ser muito superior. 48 vezes a fidelidade. Melhorada da física. É... Vamos ver o próximo aqui. Agora a gente vai fazer... Ah, vamos fazer... Ah, as duas são corrida de velocidade. Beleza. Vamos fazer essa aqui então. Classe D. Vamos entrar aqui no evento aqui. Tá compartilhado aqui o Ford Capri, tá? 73. Vamos lá, vamos lá. Então a... A live do... Do evento da Xbox vai ser às 5 horas da tarde. Será que vai durar quanto tempo essa live? Dá 5 a 6? Quarta-feira, às 5 horas. Peraí, sim. Ou vai ser tarde, hein? É, é... Peraí, peraí. O que que foi, Pereira? Ah, ah, tá. Ah, pô... É, é... Eu tenho que aumentar a final desse carro aqui, ó. Vou aumentar um pouco mais, hein? Tá batendo... 5 e... 75. Limitou. Vou colocar uns 580 nesse carro aqui. 580 não. 190, pô. Ó. Vai! Todo modo online, né? É possível. O cara me atropelou ali. Vai até as 7 e meia da noite? Ixi. Ai, água. Tá 5 a 7. Eu vou ter que ir pra academia de manhã. Pra academia de manhã. Eu queria acompanhar esse evento... É... Principalmente reagir ao lançamento do novo e o lançamento do esporte, né? E uma possível expansão do Horizon 5. que eu acho mais interessante aparecer nesse... Esse evento aí. Provavelmente deve aparecer lá um novo diretor criativo e tal. Pra apresentar essa nova expansão do Horizon. E quem apresenta mais são os diretores, né? Então deve aparecer o diretor normal. Isso, Shotgun. Mas se você quiser... É... Mandar um alô aí... É... Eu tenho uns bits, tá? Pode mandar mensagem pelos bits aí. Quantas vezes você quiser, meu nobre. Olha que maravilha. Se você quiser mandar mensagem ao vivo aí, pode ficar com vontade de ir na live aí. É... Aqui é... Aqui é liberado. Quem quiser correr com a gente também. Eu vou aumentar a final desse carro aqui. E vou compartilhar a tunagem pra galera. É porque... Eu vi que ele tá pedindo uns 200, tá? Acho que 200 pra ele já tava. Mais do que isso, eu acho que ele não chega não. Porque só... Chega na baixada, né? Só na baixada. Qual que é o próximo aqui, meu nobre? Ah, ainda tem mais uma corrida aqui. Vamos lá. Agora é classe B. Bora entrar no evento aqui, ó. Classe B, hein? Tá compartilhado aqui o Ford Focus 2009. Vamos lá. Vamos correr aqui, ó. É... Sai fora, irá. Esse carro aqui, ele tá com pneu de off-road, mano. Mas a classe é baixa, dá pra segurar. Dá pra segurar de boa. Não tem necessidade de fazer. Ele tá com a pintura do Ken Block. Uma pintura personalizada em homenagem ao Ken Block. Nosso... Eterno Ken Block. E... Tá limitando a velocidade. Ainda bem que é corrida contra a Bullse. Esse carro aqui é pra rali, né, velho. Mano, aqui o Rurrus. Esse é o Rurrus. É o Rurrus. Nesse carro, velho. Ah... Ainda bem que eu vou mudar isso. O Rurrus 5 é igual o Gran Turismo 7, né? Esse ciclo é um monte de coisa. Gran Turismo... Salve, velho... Velho... É... Eu não tenho coragem de ver isso, né? Não tenho coragem de ver isso, né? Não, eu vi um vídeo aí, mas... Na verdade, não era tubarão, não. Era uma baleia que tava meio que... É negoçada lá. Não vi não. Um bolo de meio de praia. Eu acho que deve ser bonito. Mas... É... E... Voltando ao Gran Turismo... É... Quem... Pessoal que for fazer aquelas comparações de Gran Turismo com o novo Motor Sport... Não tem... Quem manja mesmo, não dá pra comparar, não. Porque o Gran Turismo, ele tem muita coisa reciclada. O... Do Gran Turismo Sport. O que não é culpa do Gran Turismo, né? Porque teve que lançar ele o mais rápido possível por causa dos consoles da nova geração. A mesma coisa do Horizon 5. O novo Fosu Motor Sport. Pra comparar com ele, tem que lançar... É... Outro game do zero. Eu acho que é o novo Gran Turismo. Agora eles vão ter tempo de lançar o novo. 100% novo. A ideia do Gran Turismo 7 é muito boa. Só que eles... Trouxeram a física no Gran Turismo Sport. Aí ferrou. Se eu tornei algum Golf, tenho. Tem um Golf Classe A, Classe B. É... Alguma ideia do... De quando sai o novo Fosu? Eu fiz o vídeo lá, por ser no canal, velho. De um último vídeo. Dia 25 agora vai... Vai anunciar o novo Fosu Motor Sport. Já tá confirmado pra dia 25. Que vai dar na quarta-feira. É, vai anunciar ele. Aí é... Tipo assim... Bom, vai ter gameplay e informações a respeito do jogo. O que vai ter nele, as novidades e tudo mais. Tudo bem completo. E... Eu acredito que eles vão lançar a data de... Vai ter a data de lançamento mesmo. Vai ser anunciada nesse evento. A data de lançamento. O novo Fosu Motor Sport. Ganhei aqui o MG MG6 já. Vamos fazer a corrida online aqui, ó. Caraca, um Runigan na capa. Vamos lá, aqui, ó. Esses eventos sazonais são da hora, né? Uma ideia do caramba. É que os caras têm essas ideias, né, velho? Os caras realmente é muito criativo. Ai, 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 ai. Que esse doidão aí da lua. Obrigado. Obrigado, Luciano. É, menino. Tic-tuc. No tic-tuc. Bora. Vamos ver se não consegue buscar o carro desse cara. Ele me atropelou. Oxe. A gente é da mesma equipe, besta. A gente é da mesma equipe. Tem que ter paciência na pilotária. Tá mais com o carro AWD. Carro Easy Drive. O cara anda igual um desesperado. Pode andar igual desesperado. Ele não viu as dicas de curvas. Do Forza. Que nunca postou no canal. Pra todo mundo. A gente tá ganhando. Vou compartilhar essa tonagem aqui. Ela tá boa. Falou que é uma velocidade final boa nela. Só que eu acho que... Se cair só o circuito, nem vai precisar. Vamos abrir a última volta. Carrinho bom de manobra, hein? Australiano. Carro australiano. Pessoal da Austrália gosta, né? E esse aqui é um V8, velho. V8ão. Pessoal lá é meio doido, né? Tem esse carro aqui, sedã. Parece que tem ele, o Wagon. E tem essa versão aqui. Que é fechado, né? É, parece uma montana, né? É diferente, é diferente. Pra quem sonha ter um carro... É... De dois lugares, né? Eu acho bonita aquela... Aquela... A picape da Volks. Como é que é o nome? É... Não é Saveiro, não. É Saveiro? É Saveiro, né? É... Eu acho bonito. Bora. É o que, chat? É Saveiro? É Saveiro, né? Eu acho bonita ela. Não sei se eu teria, não. Eu acho que eu prefiro um carro hatch. A Montana também é bonita, né? A Montana, eu acho... Eu achava ela muito bonita. É da hora. Mas não é minha... Minha praia, não. Vixe! Já pegamos dois carros. Já pegamos o... X-Power. E o... Hashtag 20. Ó, vamos fazer esse aqui agora, de tirar foto. A gente tem que fotografar um Ford Fiesta ST 2014 lá na ponte. Ó, a ponte fica localizada aqui, gente. Ó, aí tá rolando um Horizon Arcade bem aqui agora, tá? Tirar a foto do seu Ford... Ford Fiesta ST, né? 2014. Na grande ponte. Pronto. Vamos fazer agora o Fusatom. Obtém e dirige um 1992, um Escort, tá? 92. Eu tenho. Ó, peguei o carro. Peguei o carro, acelerei e pronto. Completo. Agora é o quê? É... Vença três eventos de corrida na Terra? Pode entrar em qualquer corrida, tem que vencer três vezes, né? Beleza, vamos lá. Vamos fazer essa corrida aqui. Bora! Tem que fazer três vezes aqui, né? Eu só vou fazer uma aqui. Não vai ficar muito grande. Deixa a arrancada do bicho. Pega. Não pode ser corrida de circuito, né? Tem que ser corrida de velocidade, senão não tanca. Acho que eles descobriram o meu esquema de corrida de circuito. Que a gente colocar apenas uma volta. Vou falar pra você. Esses eventos sazonais, eles são bem... Eu gosto muito deles. Eu não vou deixar de fazê-los nem se... Depois que lançar o novo motor esporte, eu vou continuar fazendo esses eventos aqui. Só as corridas online mesmo que eu acho que vai ser mais interessante fazer o motor esporte. Bora, bichão. Ainda bem, carro é rápido, né? Pelo menos isso. A média é de duzentão por hora. E isso, a gente tem aqui um nutricionista. Que bagulho é esse aí? Eu vou comprar esse trem aí, ué, pra mim fazer academia. Luciano, obrigado. Ai, ai, vamos fazer o evento aí. Eu não sei se eu vou estar na academia. Ai, ai, hein. Será que eu estou preparado para participar de um evento em conjunto? Força! Lançamento do Tamaguarda desde 2019. Eu já comecei a fazer vídeo desse trem. É, vem, gente. Tá vindo força, tá vindo e nunca vem. Ó, tem que fazer isso aqui três vezes. Eu vou até fazer em três prisas diferentes pra ter certeza que não vai dar problema. Qual que é o próximo aqui agora? A gente tem que fazer uma pontuação de cem mil pontos de habilidades. Vamos lá. Olha, eu vou pegar as maestrias aqui, tá? Vou desbloquear as maestrias pra ter mais pontos aqui na hora de fazer as habilidades. Cara, é só vir nas dunas blancas aqui e ficar igual maluco aqui, ó. Fazendo drift pra lá e pra cá. E desbloquear a maestria também. Pra quem tem maestria aí também ajuda a acumular pontos pra fazer essas habilidades aqui. Agora é só esperar terminar. Pronto, conseguimos. Agora ganha um total de nove estrelas nas placas de perigo. Beleza. Tem aquela placa de perigo. Ó, tem a placa de perigo bala de canhão. 180 metros ganha três estrelas, beleza? Pega uma distância boa e pula. Agora vai, é só... Aí na hora que aparecer a mensagenzinha falando que tá completo, é só correr pro abraço. Pega uma distância boa, tá vendo? Pegou uma distância boa. Pulou, já era. Aí é só esperar a mensagem do Fosso pra aparecer, ó. Aqui eu já ganhei três. É só repetir várias vezes. Olha só, pegamos esse carro aqui, os dois carros. E pegamos aqui o X-Power também. Porque a gente fez o verão e o outono, tá? Pra pegar esses dois carros, tem que fazer o verão e o outono. Quem não fez o verão, vai ter que fazer o inverno pra pegar esse carro aqui. As tunais estão compartilhadas. Lista de dicas na descrição. Quem for comprar o overclock, usa meu cupom pra mim ganhar o overclock também. Terminamos o evento sazonal.